Oi pessoal, boa tarde. Vou fazer mais um vídeo aula aqui para vocês. Nesse vídeo eu quero explicar um pouco sobre como funcionam os scripts no GNU Linux. Programação de scripts. Na verdade um script é um arquivo que pode ser entendido como uma sequência de comandos que você deseja que sejam executados um após o outro. Para a gente fazer o nosso script aqui, vamos precisar de um editor de texto. No caso aqui o gedit. E para começar o nosso script, nós temos que utilizar um cabeçalho, é como se fosse um cabeçalho que identifica que nós vamos fazer um script. Para isso vamos ter que utilizar exclamação, cerquilha, barra bin, barra sh. Eu já vi em alguns lugares bin bash. Isso aí só é referente ao interpretador de comandos que você está usando. Aqui no caso, isso aqui vai identificar que é um script e que nós vamos utilizar o interpretador de comandos do ambiente Unix para executar os nossos comandos. Um script pode ser entendido como uma forma que o usuário tem para otimizar o uso do sistema. Por exemplo, vamos supor que eu tenha vários vídeos para baixar, por exemplo, de algum site ou então vários arquivos para fazer download e não gostaria de ficar esperando, então eu deixo o computador ligado, fazendo as tarefas e ao final eu gostaria que ele fosse desligado, por exemplo. Para isso, nós vamos utilizar aqui a lista de comandos que nós gostaríamos que fossem executados um após o outro. Por exemplo, existe um programinha chamado wget que é utilizado para fazer download de arquivos na web. Ele funciona assim, o comando, a opção e a url onde se encontra o arquivo. Geralmente é bom colocar a opção "-c", para que ele habilite a continuação caso o download seja parado. E aqui você vai colocar o endereço. Onde se encontra o arquivo. Aqui você vai fazer o download, vamos supor que tenhamos uma lista muito grande de arquivos que gostaríamos de fazer downloads. Eu estou falando aqui no caso o exemplo de downloads, mas você poderia fazer várias instruções, checagem, isso aí é uma programação mais complexa. Aqui é um exemplo simples para mostrar como que funciona a programação de scripts. Aqui, nesse caso, ele vai fazer o download de vários arquivos e vai salvar no diretório que você executar o script. Aí vamos supor que, ao final desses downloads, eu gostaria que o computador fosse desligado. Então, para isso, eu teria que dar o comando shootdown "-h", que significa halt, que é para desligar o computador. Caso eu quisesse que ele fosse reiniciado, eu colocaria "-r", nesse caso "-h". E aqui eu posso colocar o horário, eu posso programar ele para desligar, por exemplo, as 3 horas da tarde, ficaria assim. Ou então, "-now", para desligar no momento que o comando for executado. Geralmente, é bom programar a hora para ele desligar, que você imagina que vai durar mais ou menos os downloads. Ou então, coloca "-now", para assim que ele acabar o download, ele executar esse comando e o sistema desligará no mesmo instante. Lembrando que o shootdown é um comando que precisa ser executado em modo superusuário. Então, você tem duas opções. Ou você executa o script como superusuário, ou então coloca o sudo aqui na frente. Na verdade, ele vai apenas executar o comando. Feito isso, você vai ter que salvar o seu arquivo com a extensão .ush, que é para identificar que é um script. Você vai salvar. Beleza, o nosso script já está pronto. Só que ele ainda não está com permissão para ser executado. Para isso, eu vou entrar na área de trabalho. Como vocês podem ver, ele aqui não está com permissão para ser executado. Eu tenho duas sons para fazer isso. Eu posso vir aqui com o botão direito diretamente no arquivo. Propriedades. Vim aqui em permissões. Marcar a permissão. Permitir a execução do arquivo como um programa. Ou então, eu posso dar o comando chmode, mais x, e o nome do script que nós queremos. .sh, script, .sh. Feito isso, ele já se tornou um arquivo executável. Aqui, script, .sh. Aí, para executar esse script, eu colocaria apenas .barra, script, .sh. Eu vou alterar aqui para programar ele para desligar. Vamos ver o que vai dar na saída. Lembrando que esse comando aqui tem que ser executado como superusuário. .s Пgs, .n x, ilin 100% .ng, etc... Aqui também. .shutdown, precisa ser root. Aqui, falhou os downloads porque eu não coloquei o endereço válido. Por isso ele não conseguiu fazer o download. Aqui, para mostrar para vocês, eu vou executar como superusuário. .g, . , Aí aqui ele, no caso, faria os downloads e assim que ele recebesse a instrução do shutdown, ele iria executar, espalhar a mensagem. Então aqui ó, ele está dizendo que o sistema vai ser desligado em 172 minutos, que é o equivalente às 20 horas, né, que eu programei aqui às 20 horas. E aí vai, essa foi uma aula bem básica mesmo, você pode aprofundar um pouco mais com o uso de variáveis, que é muito utilizado no, que é muito utilizado pra configuração, na verdade a configuração do ambiente Unix, do Linux, é toda feita através de scripts, que você vai checando se existem arquivos, se existem configurações e é isso. Basta dar uma estudada aí pra aprofundar um pouco mais. É isso, valeu, até mais.